Tuco, tuco, pode, camuflado aqui na caixa, tá o beijo Para a pinte do meu lado, que se abarra do perigo Black lança a regata, hoje os cria tá pra beijo Pique vagabundo nato, sexo sem compromisso Tente peixe, tente calma, ai meu Deus que sejam hip Pique jogador, mas cara lá, gostei de ruir, sorriso Quero pico, quero um carro, senas ainda tive cinco Baixa qualha, saco, sinto e flexiona pros amigos 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 Ela vai de quarto, ela vem de quarto, ela vem de quarto Essa lixa vai ler Ela vai de quarto, ela vem de quarto, ela vem de quarto Essa lixa vai ler A novinha desce de quarto, de quarto Essa lixa vai ler É novinha desce de quarto Essa lixa tá bom Vai de quarto, tu vem com o Cazimwood Não escolhe a opção que é na treta Lá na treta tem na cama, do bisolão faz o chá Na caixa d'água, na caixa d'água, na caixa d'água Tudo tudo forte, camuflado aqui na caixa d'água Parar pente do meu lado, que se abarra do perigo Black lança a regata, hoje os queia tá pra beijo Vem que vagabundo nosso, sexo sem compromisso Tente peixe, tente calma, ai meu Deus que cê não ri Vem que jogador, mas cara lá, gostei de um sorriso Quero pico e quero tal, cenas ainda tive cego Baixa qualha, salvo cito e flexiona pros amigos 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 Ela vai de quarto, ela vem de quarto, ela vem de quarto Essa lição vai dele Ela vai de quarto, ela vem de quarto, ela vem de quarto Essa lição vai dele A novinha desce de quarto, de quarto, de quarto Vou ver, vou ver, vou ver, vou ver o que é de quarto Tu vem com o que é de quarto Tá pra 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 Olha a opção que é na treta do brisolão Lá na treta tem na cama do brisolão, vai no chão Lá na treta, tudo lá na cama do brisolão, vai no chão